a saudina bate todas as coisas para pôr na horta, então força muito o litificador e esse vai ter de comprar outro no Carrefour, eu vou para lá agora aí comprar outro lá no Carrefour, vamos ver o barulho que isso aqui faz, ele vaza também ó, que marca essa coisa, é valita, mas é devagar, ué não está fazendo barulho a gente fica de longe aqui, não sei se vocês estão vendo o barulho mas agora não está fazendo muito barulho não tem gente que faz um barulhão danado, então cheiro é queimado, beleza? Como eu mostrei o litificador nosso, está péssimo né, então aqui no caso eu fui lá no Carrefour, comprei o litificador e a canequinha, o litificador foi R$ 169,90 dividido em três vezes junto com a canequinha, isso, então pagando o cartão em três vezes, não é uma beleza? Aí já acaba com esse barulhão infernal que tem esse aí, ó aí que barulhão vocês viram né? Comprei um lá, aí no Carrefour, São José do Rio Preto, aí o que eu achei assim em conta né, mundial, 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 aí ó, é turbo, é mil watts, Paguei R$ 169,90 dividido em três vezes, então como eu achei essa coisa aqui também de oferta né, de R$ 79,49 uns quebradinhos, aí então pôs tudo junto dividido em três vezes no cartão, beleza? Então, esse tem um filtro aqui também ó, um filtro aqui né, muito bom também, vamos ver que na hora que ele funcionar, se faz menos barulho do que a cheira. Aí ó, canequinha que eu comprei lá né, de R$ 79,49 lá no Carrefour, aí não é boa, ela tem, por exemplo, você põe leite aqui, aí a nata não passa ó, Tá vendo? Dá pra você fazer chá, não é bonita? R$ 49,00 é inox, não é boa? Beleza! Onde eu tô agora? Tá vendo? E aí? Que lugar é esse Eduardo? Aí ó, beleza, deixa eu falar com a mulher aqui. Aqui no Carrefour ó, muito bonita né, olha, beletava, olha. E aí? E aí? A momentê? Me слушando o terceiro só, o cara, eu sei. E aí